Olá! A quarta-feira será de instabilidade no Rio Grande do Sul. Há risco de chuva forte com granizo, mas somente no norte do estado. No Vale dos Sinos, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima será de 22 e a máxima de 29 graus. Chuva com trovoadas ao longo do dia, na previsão do Vale do Paranhana. A temperatura oscila entre 23 e 25 graus. No Vale do Caí, o dia também terá pancadas de chuva. Os termômetros variam entre 23 e 28 graus. A região das Hortências terá 80% de chance de chuva no decorrer do dia. A temperatura não sobe muito. A mínima será de 17 e a máxima de apenas 20 graus. A instabilidade atinge também o litoral norte nesta quarta. As marcas ficam entre 22 e 25 graus. A previsão de chuva ao longo do dia se repete no Vale do Gravataí. A mínima será de 22 e a máxima de 28 graus. Tenha uma ótima quarta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho